Meus filhos cresceram, os três, com uma ideia que pode até parecer meio perversa, mas ela tem uma natureza pedagógica. Desde que eles eram pequenininhos, eu dizia para eles o seguinte, no dia que você fizer 12 anos de idade, eu vou contar para você qual é o segredo da vida. No dia que você fizer 12 anos, eu vou contar o segredo da vida. E todos eles aprenderam, tanto que todos têm sucesso, são decentes, todos têm capacidade de se dedicar e esforçar. E eu dizia, vocês vão ter aos 12 anos isso, e quando eu contar para você, não conte para os teus irmãos, espere chegar a tua hora e a deles. O André, que é o meu filho que tem mais idade, que tem 42 anos, ele faz aniversário em dezembro, no dia do aniversário dele, às 4 horas da manhã, ele vai me acordar. Falou o pai, falou, oi filho, hoje é meu aniversário. Falei, que bom filho, parabéns, que ótimo. Falei, então pai, hoje eu estou fazendo 12 anos. Falei, que bom, fico feliz. Então pai, hoje é o dia que você vai me contar o segredo da vida. Falei, é verdade filho, e eu contei. E como contei para os outros. E eles aprenderam. Quem é caipira aqui vai entender bem isso, de uma maneira mais intensa. Eu falei, vem aqui com o papai na sala, ele veio. Falei, senta aqui comigo. Ele sentou. Eu falei, sabe qual é o segredo da vida? Ele falou, não. Eu falei, o segredo da vida é, vaca não dá leite. Ele falou, hã? Eu falei, vaca não dá leite. Você tem que tirar. Esse é o segredo da vida. Vaca não dá leite. Você tem que tirar. Se você não tirar, não tem leite. Cuidado. Tem um monte de gente que acha que vaca dá leite. E ela não dá. Para ter leite, você tem que levantar 3h30 da manhã. Entrar num curral. Amarrar a vaca. Amarrar as pernas da vaca. Entrar no meio daquela bosta toda. Sentar num banquinho. Amarrar o rabo da vaca. Senão eu te embostei inteiro. Segurar na teta dela. E psst, psst, psst. Senão não tem leite. Aliás, só por curiosidade. Quantas tessas tem uma vaca? Quatro. Vaca não é luva. Vaca não dá leite. Se nós criarmos a nós e as novas gerações com a ideia de que vaca dá leite. Eles poderão ser medíocres. Porque aguardarão. Que as coisas venham. O estudo. A profissão. A competência. Existe dedicação. Esforço. Habilidade. Claro. Hoje fica até mais fácil. Às vezes você tem. Eu escrevi isso num livro. Chamado. Educação, escola e docência. Às vezes você tem o teu filho de 14 anos. Chega para você e fala. Pai, eu não vou fazer faculdade. Pai, vai. Por que não vai? Bill Gates não terminou a faculdade. Steve Jobs não terminou a faculdade. Mike Zuckerberg não terminou a faculdade. Por que eu vou terminar a faculdade? Porque não vai nem fazer. Nessa hora você tem que chamar teu filho num canto e dizer, filho, vem aqui com o papai. De fato, Mike Zuckerberg não terminou a faculdade. Inventou junto com o brasileiro uma coisa estupenda que é o Facebook. Ele não terminou. Ele largou. Mas sabe o que que ele largou? A faculdade ele largou. Aí você tem que falar bem alto no ouvido dele. Harvard. Ele largou Harvard, que é a melhor universidade do mundo. Um ano em Harvard. Aqui vale a 30 numa unisquina qualquer. Então, papai, concorda com você. Você quer fazer como Bill Gates, como Zuckerberg. Faça com você um trato sem volta. Tá bom? Concordo com você. Parabéns. Primeiro você entra em Harvard e depois você larga. Porque se você vai fazer como eles, faça como eles. Essa perspectiva é exatamente para impedir que as novas gerações de nós, que temos mais idade, caiamos exatamente nessa armadilha que é tudo bem. Dá para o gasto. Cautela. A mediocridade na vida, no afeto, na relação, ela é muito redutora. Mas das várias pessoas que viveram esse campo da literatura e a qual eu tive acesso, uma das mais encantadoras que eu conheci foi meu colega, aliás, o contrário, eu fui colega dele na PUC São Paulo durante muitos anos, um homem genial, nascido na cidade de Sorocaba, foi professor da Unesp, foi professor da PUC São Paulo, professor Flávio de Jorge. O professor Flávio de Jorge, que faleceu em 2012, um homem genial, que falava 17 idiomas. 17 idiomas. Ele dominava 17 idiomas. Ele tinha uma voz tonitroante. Ele fumava até quase o final da vida, ele fumava. E ele fumou durante décadas, o que alguns de nós fumamos, que era cigarro sem filtro. Se com filtro já é encrencado, imagina, sem filtro. E quando apareceu só o cigarro com filtro, ele os cortava, tirava o filtro. E ele dava aula, andando e fumando, e a voz dele era grave. Eu conto isso num livro, o professor Flávio de Jorge, ele declamava, para vocês terem uma ideia, a Ilíada e a Odisseia inteira, em grego antigo. A Ilíada e a Odisseia, aliás, dos cinco filhos dele, ele ensinou algumas das filhas a declamarem a Ilíada, em grego. Com nove e dez anos de idade, as filhas declamavam a Ilíada, em grego antigo. Uma criança de nove anos de idade que declama a Ilíada, em grego, é uma criança absolutamente chata. No entanto, ele conseguiu com elas uma coisa maravilhosa, que elas não fossem chatas, porque elas não usavam a arte para humilhar, mas para encantar. Ele não pedia a elas que declamassem, para elas mostrassem o que elas sabiam, mas porque ele queria que elas encantassem. E elas nos encantavam com essa ideia. Portanto, ela usava a arte para produzir beleza, e não humilhação, não diminuição, não soberba, não orgulho tolo. Interessante que o professor Flávio de Jorge era um homem que tinha declamações em alto estilo. Ele tem poemas que são até hoje guardados, foram gravados, tem até um conjunto de uma coisa antiga que alguns conhecem, chamado CD, um conjunto de CDs, em que ele declama vários poemas. E vocês o encontram em algumas livrarias ainda. É interessante, porque ele declamava Fernando Pessoa como ninguém. Declamava trechos da Odisseia e da Ilíada, e às vezes a declamava inteira. E vez ou outra, a gente tinha algumas atividades em comum na PUC São Paulo, e eu tive a ocasião, em alguns momentos, de fazer com ele uma coisa especial. Aos sábados à tarde, vez ou outra, a gente fazia um sarau literofilosófico. Isto é, ele falava de literatura clássica greco-romana, e eu falava um pouco de filosofia greco-romana. Era livre, ia quem quisesse. Ficava lotado de gente. O que levaria um ser humano em sã consciência, aí no sábado à tarde, ver alguém falar de literatura e filosofia greco-romana? Uma única coisa. Abrir a cabeça. O melhor de mim é aquilo que eu ainda não sei. Aquilo que eu desconheço, aquilo que me renova, aquilo que ele coloca numa rota de criatividade, não de esgotamento. E o professor Flávio de Jorge, com aquela voz tonitroante, ele estava um dia na sala declamando a Ilíada. Vocês sabem que a Ilíada é uma obra atribuída ao mero, não há uma autoria certa em forma de poema. Ela é belíssima. Ela tem uma versão para crianças da Ilíada Odisseia. A melhor tradução para crianças que eu já vi é da Ruth Rocha. Que tem Ilíada e Odisseia. Se você tiver crianças, você faça isso. Leia para elas. A obra em si, para adultos, ela é um pouco mais sofisticada. Mas para crianças, a Ilíada e Odisseia, na versão feita pela escritora Ruth Rocha, ela é quase imbatível. E é maravilhoso imaginar o quanto que essa literatura percorre o tempo. Vocês sabem que não se tem certeza se o mero existiu. Ainda assim, se acredita que talvez fosse um conjunto de escritores que acabou sendo denominado o mero. Também na Bíblia dos judeus, dos cristãos, também existe isso. Não há necessariamente autoria dos livros. Às vezes se dava um nome genérico e aí ele é que ficava como autor. Pois bem. A Ilíada trata, como sabem, da guerra de Troia. Na sua fase inicial, quando os gregos vão lá buscar Helena e retirá-la dos braços de pares. Retirá-la daqueles que a raptaram. A Ilíada trata da morte de Aquiles. A outra obra chama Odisseia. Trata da vida de Ulisses. Ora, se a obra trata de Ulisses, por que ela não chama Ulisseia? Porque Ulisses é o nome romano de um grego chamado Odisseu. O nome grego de Ulisses é Odisseu. Ulisses é o nome romanizado. Por isso a obra se chama Odisseia, que conta a história de Ulisses. A Ilíada conta a história de Aquiles. Ela não se chama Aquilíada, porque a obra trata daquilo que é a Troia da época e a região, que no antigo termo era chamada de Ilion. Toda aquela região era chamada de Ilion. Por isso Ilíada. Eu estou contando isso por uma razão. Vocês sabem que Aquiles morre na guerra de Troia. E ele morre porque ele é punido pelos deuses. Os deuses punem Aquiles por ele fazer uma coisa inaceitável ainda hoje. Aquiles morre porque ele pratica algo que os deuses não admitem, que é impiedade. Impiedade. Vocês sabem que Aquiles era um semideus grego. Filho de uma mortal com um deus. E quando ele nasce, a mãe, todo mundo aqui já leu isso um dia ou já ouviu falar, a mãe é orientada a mergulhar o filho no rio sagrado para que ele fique invulnerável. Isto é, para que ele fique com o corpo fechado. Para que ele fique inatingível. E a mãe pega o bebê quando ele nasce, segura pelo calcanhar e enfia no rio sagrado. E ele fica absolutamente blindado. Exceto no calcanhar. Porque ela o mergulhou segurando pelo calcanhar e esqueceu depois de dar uma viradinha. Esses relatos são maravilhosos. Aquiles morre com a flechada no calcanhar. Aquiles, aliás, ele morre porque Aquiles achou que não tinha um calcanhar de Aquiles. Aquiles achou que era invulnerável por completo. E ninguém o é. Aquiles achou que era inatingível por completo. E ninguém o é. Por isso Aquiles morreu com uma flechada no calcanhar. Porque achou que não tinha o calcanhar de Aquiles. Mas o Aquiles tinha o calcanhar de Aquiles. Que era o próprio calcanhar. E a história mostra que os deuses permitiram que os troianos atingissem Aquiles no calcanhar. Porque ele praticou impiedade. Ele matou em combate o filho do rei de Troia. E em vez de entregar o filho para os pais poderem sepultá-lo, chorá-lo, honrá-lo, ele decidiu humilhar os derrotados. Ele amarrou o corpo do filho do rei de Troia numa biga, aquele carro de dois cavalos. E em vez de entregá-lo à família para que a família o desse a ele um sepultamento e pudesse pranteá-lo, chorá-lo. Ele ficou com o cadáver na frente das muralhas de Troia, arrastando para lá, para cá, até destruir o cadáver. Impiedade. Uma pessoa ímpia é aquela que vence e humilha, derrota e ofende, ultrapassa e esmaga. Piedade é uma virtude. É a virtude de vencer sem esmagar, derrotar sem ofender, ultrapassar sem humilhar. Aquiles ensina na Ilíada que não se admite a impiedade. Há 20 anos, em 1998, eu tinha 44 anos de idade, eu fui assistir a um filme que nesse ano está fazendo 20 anos. Um filme que talvez quem tem mais idade que tenha assistido, chamado O Resgate do Soldado Ryan. Esse filme já tem duas décadas. Esse filme conta uma história que a gente não pode esquecer. E ele tem nele algo que eu queria trazer como marca inicial nessa reflexão. Quem aqui assistiu ao filme se lembra? Ele é um filme já clássico, o que eu vou falar aqui é spoiler. Mas isso, para quem já assistiu, não vale. Para quem não viu, fecha os ouvidos. O filme conta uma história magnífica, difícil de assistir. É um filme do Steve Spielberg, cujo ator principal é o Tom Hanks e o segundo é o Matt Damon. Nesse filme, o roteirista produziu uma história maravilhosa, difícil de lidar. Na Guerra Civil Norte-Americana, houve uma situação em que quatro filhos de uma mesma mãe morreram na guerra. Na Guerra Civil Norte-Americana. E, como três deles haviam sido mortos durante o combate, as forças de direção trouxeram o quarto filho para que ele não fosse também morto e a família não ficasse sem nenhum dos seus. Ele não o fez. O roteirista do filme O Resgate do Soldado do Ryan leu essa história porque viu um dia o túmulo deles. E resolveu passar a história para a Segunda Guerra Mundial. E a história, portanto, do filme O Resgate do Soldado do Ryan se dá na Segunda Guerra Mundial com uma missão. Há um capitão, que é feito pelo Tom Hanks, que precisa juntar mais sete e montar um grupo que vá até a Europa, a França, resgatar um paraquedista que, especializado em ataque, tinha se perdido no meio da Europa porque o paraquedas caiu num local onde não havia tropas aliadas. É necessário que ele vá ser resgatado por comando do general Patton. O general Patton determinara que famílias em que havia vários filhos, quando alguns deles tivessem morrido, aquele que sobrevivesse deveria ser levado para casa. Isso é real. No caso, a história não é real em relação à Segunda Guerra, mas em relação a esta autorização, sim. E o filme se dá exatamente com a organização de um grupo de oito pessoas que desembarca na Normandia, exatamente em 1944, no famoso dia D. Os primeiros 20 minutos desse filme, para quem não gosta de cinema realista, não deve ser visto porque você tem que ficar de olhos fechados. Ele é absolutamente nada romântico com a ideia de guerra, de arma, de sangue. É uma coisa fortíssima. E eles entram na Europa em busca de um rapaz chamado Ryan, que precisa ser levado para casa. Dá para você imaginar como a história se desenrola. Isto é, acharam um paraquedista de uma tropa norte-americana perdida na Europa em meio a uma guerra, ainda mais sem aqueles meios digitais que o Pedro tanto aprecia. É um pouco mais complicado. E é curioso, porque eles vão, pouco a pouco, vários deles vão morrendo para chegar até o soldado. E o encontram. E ele se recusa a ir para casa. Ele não quer. Ele quer continuar em combate. Ele acha que é um dever e uma missão dele continuar no combate. Mas vários morrem para que ele possa ser salvo. E uma cena inacreditável, dificílima de lidar, é a cena quase final, em que o capitão, feito pelo Tom Hanks, ele está morrendo, porque ele enfrenta um tanque dos nazistas. E ele perece exatamente nesse combate. Pouco antes de morrer, enquanto ele está deitado, encostado numa mureta, quase já no final, o Ryan vai até ele. O jovem, de 18 anos, vai até ele. E o tenente, desculpe, o capitão, segura o Ryan pela gola do uniforme, olha para ele, um pouco antes de morrer, e diz, faça por merecer. Faça por merecer. E o filme vai até o final com algo fortíssimo, que é o Ryan, já idoso, no cemitério, visitando o túmulo do capitão. Enquanto ele está orando pelo capitão, a família dele está mais à distância, ele já bastante idoso, ele termina, ele dialoga com o capitão, agradecendo, claro, com o túmulo, faz continência, e chama a esposa dele, que vem pouco a pouco, e ele segura na mão dela e pergunta, eu fiz por merecer? Essa é uma das questões mais difíceis que a gente pode ter de lidar. Quando esse título da reflexão aqui hoje é, se você não existisse, que falta faria? Em última instância, a grande pergunta é, fazemos por merecer? Por merecer a existência, a vida, esse mistério magnífico do qual nós participamos, não conhecemos toda a razão? Essa vida que nós partilhamos com outras e outras, e outras formas de vida, será que nós a desperdiçamos, a colocamos fora? Agora, cada vez que eu revejo, eu vejo e revejo a cena, eu me lembro dessa pergunta que ecoa dentro de mim, sem ser aqui dramático em excesso, sem ser também piegas, a frase é muito forte, se alguém grudasse na gola do meu casaco, e tivesse morrido quase, como aconteceu, com vários outros, para que eu pudesse viver, e dissesse, no último suspiro, faça por merecer. Isso é forte demais. É interessante, porque as homenagens que a gente recebe, elas, vez ou outra, nos levam exatamente a pensar isso. Será que nós fazemos por merecer? Merecer o quê? A amizade que partilhamos, a solidariedade que nos oferecem, a alegria que a gente pode ter, os momentos também de fraternidade que se tem, aquilo que é para nós uma condição de existência, que não necessariamente é colocada com outras e outros. O que faço é a minha obra, não é só o meu emprego. É o meu emprego como forma de meio de vida, mas não é apenas o emprego. É o que me move, é o que me movimenta. No entanto, gosto de lembrar algo e vou trazê-lo aqui de novo. É preciso, sim, saber qual é o teu propósito. A coisa pior é quando você, não tendo nitidez do teu propósito, alguém tem por você e te conduz, e te leva, de novo a palavra, alienação. Você não se pertence. Quando você não é capaz, ou eu não sou capaz, de ter clareza de quais são as razões pelas quais faço o que faço. É claro que eu até posso seguir fazendo de modo automatizado, mas aquilo perde qualquer sentido. No dia 16 de abril, 16 de abril de 1889, há 104 anos, nasceu em Londres uma das pessoas que eu mais admiro, Charles Chaplin. Charles Chaplin, um homem que foi capaz de trazer a emoção da arte, de tornar a vida mais engraçada, tirar um pouco do desgraçado da vida por intermédio de uma personagem que ele criou, que é o vagabundo, o Carlitos. Quem aqui não se lembra das imagens de Carlitos, seja no filme O Garoto, seja no filme que trará Luzes da Ribalta, mas especialmente, Charles Chaplin foi capaz de nos encantar com a graça, a graça da não desistência. Não é casual que ele seja um dos personagens mais imitados, é fácil a gente imitá-lo. Ele morreu no dia 25 de dezembro, 25 de dezembro de 1977, no dia de Natal. Não é à toa que João Bosco e Aldir Blanc, depois, ao fazerem a música O Bêbado e o Equilibrista, cantaram Caía à tarde como um viaduto e um bêbado trajando luto me lembrou Carlitos. Pois bem, 16 de abril de 1889, Carlitos não nascia ainda, nascia Charles Chaplin. Charles Chaplin, um homem que produziu o cinema mudo em larga escala e que em 1936, olha só, 1936, fez um filme que tem muito a ver com essa reflexão, um filme chamado Tempos Modernos. Primeiro, que é, ainda, num cinema que já não era mais mudo, ele faz um filme Tempos Modernos que é quase todo ele mudo. É o último filme mudo do Charles Chaplin e é o primeiro filme em que a voz dele aparece. É o último filme mudo dele e é o primeiro em que ela aparece porque ele canta. Aliás, ele é o autor da trilha sonora desse filme. Trilha sonora essa que tem uma das mais belas canções que é Smiles. Você se lembra da música sem letra. A letra só virá em 1954 e não foi feita por ele. Mas quando Charles Chaplin faz Tempos Modernos, ele organiza ali uma grande questão. Aliás, ele foi acusado de ser comunista por conta de pensar essas coisas. Uma grande questão que é por que fazemos o que fazemos. E no Tempos Modernos, não sei se você se lembra, há uma cena clássica que é o Calyptus como um operário que está numa linha de montagem numa empresa em que ele tem que produzir tanto que eles inventaram uma máquina para alimentá-lo automaticamente sem que ele parasse de trabalhar. Se você se lembra das cenas, elas são inesquecíveis. Ele está ali e vem uma máquina como se fosse um pequeno robô que levanta na frente dele, abre uma tampa, uma sopa é tirada, colocada enquanto ele trabalha. E aí vem um outro bracinho que pega um guardanapo e passa. Depois tudo dá errado naquilo. Mas a ideia é que ele não parasse de produzir. A cena mais emblemática, se você se lembra, ela é muito reproduzida em vários lugares, é quando ele está apertando parafuso e cada vez aquilo vai correndo mais a esteira e ele vai apertando mais e uma hora ele enlouquece e ele começa a apertar qualquer tipo de coisa que pareça um parafuso, inclusive os botões da roupa do supervisor e aí vai. E há um determinado momento e esse é o grande tempo da simbologia em que ele cai na máquina, ele cai na engrenagem e essa é uma das cenas mais conhecidas porque ele cai nos dentes da engrenagem da máquina e ele vai passando por todos os dentes e sai ileso do outro lado. Ele só sai ileso do outro lado e essa é a simbologia porque ele é parte da máquina. Isto é, ele não é uma pessoa com desejo, vontade, necessidade, propósito. Ele é parte da máquina.